Neste ano de 2023, vai acontecer a eleição para conselheiros tutelares. O Conselho da Criança e do Adolescente estava um pouco desestabilizado no município. Eu estava fora do Conselho, acabou retornando para mim. E hoje, eu e a Irlene Barbosa Pinto, assistente social, estou à frente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monte Alegre. À frente, nós tivemos a eleição, novamente, a segunda eleição nacional para o Conselho Tutelar. E o Conselho da Criança e do Adolescente, desde março, começou a fazer as reuniões. E, a partir daí, esse Conselho buscou a formalização da Comissão Especial para a eleição. A eleição acontece por etapas. O primeiro passo é o lançamento do edital, que já aconteceu, e a inscrição, que já foi, inclusive, prorrogada, até na próxima sexta-feira. O candidato deve buscar essas informações no site da SECOM ou, aqui mesmo, na Secretaria Municipal de Inclusão Social. Após a formação da Comissão Especial, lançamos o edital, com essa comissão, e lançamos a resolução e o edital de lançamento da eleição do Conselho Tutelar. Estamos há mais de 15 dias com as inscrições que terminam hoje. E, se não houver, até o final do dia, um número que eu ache adequado de inscrição, eu irei prorrogar até o final do dia 21, até na sexta-feira. Após as inscrições, a Comissão Especial vai fazer análise dessa documentação. Após a análise, nós vamos distribuir o novo edital, edital número 2, com a data do teste de conhecimento, que nós temos uma data que pode ser dia 30 de julho. Após o teste de conhecimento, nós iremos ter um número de candidatos inscritos, que, a partir daí, o Conselho irá fazer, junto ao cartório eleitoral, a mídia para divulgação nas urnas eletrônicas. Após a aplicação do teste, os candidatos aptos aprovados irão se submeter à avaliação popular, uma eleição que vai acontecer no município de Monte Alegre, com a presença, inclusive, da urna eletrônica, para que esse processo seja mais transparente. Esse ano, em todo o território nacional, os municípios irão usar as urnas eletrônicas como uma eleição nacional normal, entendeu? A eleição tem quem for funcionário público terá que se afastar, não pode fazer campanha fora do que o edital solicita, tem a fiscalização do Ministério Público, e, a partir daí, a gente aguardar o dia 1º de outubro para a eleição nacional, que será de 8 às 17 horas, zona urbana e zona rural, com agregação de 17 locais de votação, que será colocado nesse próximo edital, os locais e as agregações de quais comunidades podem ir votar. Por quê? Com a urna eletrônica, você só vai poder votar naquele local que for agregado, região do São Diogo e região da Campi, entendeu? Nós vamos agregar, quem for da região do São Diogo pode votar na Campi, quem for da Campi pode votar na região do São Diogo. Murumuru e Curral Grande, também agregação, a gente vai tentar formalizar, entender o que seja dessa forma, agregação de eleitores, para nós não termos muitos problemas na hora da apuração dos votos. No ato da inscrição, você tem que estar trazendo toda a documentação solicitada no edital, como cópia de identidade, CPF, certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência dos dois últimos anos ou atual, comprovante de experiência mínima com trabalho de criança e adolescente dentro de associações, igrejas, sindicatos de, no mínimo, dois anos, declaração se você já foi conselheiro tutelar ou se atualmente exerce, certidão de antecedente criminal, estadual e federal, o currículo e a cópia do diploma de ensino médio, tá? E uma declaração de indoneidade de que você está apto a concorrer à eleição do Conselho Tutelar 2023. Mas lembrando que a inscrição, a data da inscrição, já foi prorrogada e vai até a próxima sexta-feira.